Salve, salve rapaziada! Mais uma vez aqui passando para compartilhar um pouquinho. E a leitura que nós estamos lendo é no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 18. E o título do texto de início é Quem é o Maior no Reino? Acompanhe comigo a leitura. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo Quem é o Maior no Reino dos Céus? E Jesus chamando um menino, o pôs no meio deles e disse Em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos De modo algum entrarei no Reino dos Céus. Meninos são puros, são inocentes, são amorosos, falam a verdade, enfim. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o Maior no Reino dos Céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Olha que coisa! Quando Jesus fala assim, vocês têm que ser como crianças. Por quê? Porque criança é pura, porque criança é inocente, porque criança fala a verdade. Nós temos que ser como crianças. Jesus adverte sobre as ciladas. Mas qualquer que escandalizar um destes meninos que crê em mim, melhor lhe fora que ele pendurasse ao pescoço uma módia zenha e se submergesse na profundeza do mar. Uma módia zenha é uma pedra. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mistério que venham os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Porque te é melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés. Seres lançados no fogo eterno. Eu vou até abrir um parênteses aqui. Quando ele fala aqui, melhor é te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés. Seres lançados no fogo do inferno. Por quê? Jesus Cristo declara isso. Porque lá no reino dos céus, na vida eterna, quando a gente for passar com o Senhor, esse corpo terrestre que aqui se encontra, será transformado. Nós viveremos em um corpo celestial. Isso é até assunto para outro vídeo. Mas o importante é, como ele declara aqui, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta. Nossos pés, o que ele está dizendo aqui? Às vezes nossos pés nos levam para caminhos que não são caminhos de paz, não são caminhos de bênção. Nossos olhos, eles olham para coisas que nós não devemos olhar. É isso que Jesus Cristo está salientando aqui. Se vocês, por causa dos corpos de vocês, foram querer fazer as próprias vontades carnais, talvez vocês ficaram de fora do reino. E lá no verso 9 diz, Isso aqui é forte. Jesus Cristo, ele fala assim, Se nós apenas, os homens, quando eles apenas olham para a mulher, desejando no coração, já cometeu a dutéria. O que é que os olhos, a palavra diz que os olhos são a janela da alma. Se os teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo teu corpo estará em trevas. Então nós devemos nos vigiar, né? Para onde nossos pés estão nos levando, onde nossas mãos estão tocando, né? Onde nossos olhos estão olhando. Nossos olhos têm que olhar simplesmente para as coisas do alto. Nossa mente tem que pensar nas coisas do alto. Amém, meus amados? E essa pequena palavrinha que eu queria compartilhar com vocês, que eu compartilhei com vocês, na verdade. Jesus Cristo fala da simplicidade, né? De um maior no reino dos céus, aquele que é o menor. Aquele que é humilde. Amém, meus amados? Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, se você ainda não... Se você está começando a acreditar nessa palavra agora, não perca tempo, meu amado. Faça uma oração a Deus e entregue-se ao Senhor, porque só Ele é o único, suficiente, exclusivo e eterno salvador de nossas almas. Valeu, valeu. Falou.